Fala aí, galera! Aqui quem falou, o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Victoria 2. Pessoal, eu dei uma ajeitada lá nas tropas da China, então, em resumo, tô mandando gente pra cima, pra baixo, pra reorganizar aí o que tá faltando, colocar os canhões onde tá faltando, as infantarias, os cavalos e tudo mais, né? Os exércitos chineses vão ficar um pouco melhores e já tô preparando também, pessoal. Mandei aqui algumas battleships lá pra baixo, fazer três grupos mais ou menos com a mesma força naval e com os mesmos transportadores, a gente vai tá usando eles aí. E, pelo que eu tava vendo, pessoal, esse limite naval aí, ele não é o fim do mundo. É como se eu tivesse jogando, deixa eu mostrar aqui, com a barrinha mais ou menos pela metade ali, no orçamento. Certo? Porque é como se o porto não conseguisse mandar todos os suprimentos que eu tô querendo mandar pra tudo isso de navio. Então, assim, não é o fim do mundo, né? É próximo, mas não é o fim do mundo. E eu também notei que eu fiz uma cagadinha no planejamento que poderia ter sido melhor da próxima guerra, né? Porque a Netherlands, que eu tô fabricando uma clã nesse exato momento pra pegar uma colônia, inclusive boa, mais velocidade, ela tem um pequeno problema. Reino Unido quer acesso, você vai... opa, isso pode ser importante. Ele está em guerra com a Espanha. Isso pode ser útil. Enfim, a Netherlands, ela é justamente aliada do Reino Unido e da Escandinávia, duas grandes potências. Então, ô Luca, bora lá. Então, se eu declarar a guerra neles, provavelmente eu vou pegar uma guerra contra o Reino Unido. Então, eu tô disposto a sacrificar esse casus belli que eu fiz, né, o primeiro, na Netherlands, que eu acho que não vai dar tempo de declarar pra pegar tudo, pra fazer um no Reino Unido, pra eu poder pegar uma paz separada. E aí eu posso pegar um monte de pedaços aí do Reino Unido, junto, né, com a Netherlands. Então, eu deveria ter feito isso desde o começo. Justificativa de guerra. Deixa eu dar uma olhada. Por que eu não posso? Vocês são... Não, peraí. A gente tem uma trégua até 98. Julai. Putz, próximo mês... Próximo mês ele já estaria. Se eu declarar guerra agora, será que ele aceitaria um chamado pra guerra do aliado dele posteriormente? Ou seria uma boa oportunidade? Inclusive, Espanha tá exigindo... Nossa, a Espanha tá querendo pegar um monte de pedaços. Interessante. Do Reino Unido. É, o Reino Unido e a Rússia contra a Espanha. E vocês estão atacando. Cara, a Espanha tá... Tá boluda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá com que força, meu filho? 18º lugar com 58 de militar. É. Eu acho que o Reino Unido interviu. Nael. É. É. Vou testar um bagulho. Eu vou tentar começar a fabricar uma clan aqui na Escandinávia. E aí eu vou declarar a guerra na Netherlands. Antes de acabar a trégua com o Reino Unido. Vamos ver se o Reino Unido vai intervir. Sem intervir, serve de aprendizado, né? Qual estado eu posso pegar? Sem... Aparentemente nenhum. É, foi caca mesmo pegar esse negócio. O que eu queria era... Aquela colônia que tem petróleo. Mais importante até do que fábrica, né? Ter petróleo pra... Pra mover as coisas que a gente tá começando a produzir agora. Então esses dois aqui, tá vendo? Sumatra. Vamos lá. Declarar a guerra por adquirir. Mas se eu pegar um pedaço deles, vai ficar mais fácil de eu dominar a Europa, né? Começar a invadir a França e tudo mais. Vai ter mais um lugar. Ah, dane-se. Vamos pra Europa. É Sand Wars Core. Eu não vou sacrificar Sand Wars Core. Por causa de uma colônia fuleira que eu pego depois. Os estados não capitais deles são esses dois. Qual que é menos ruim? Qual que tem mais gente? Vamos ver. Eu tô vendo uma corzinha mais... Mais fodinha, né? Talvez então esse estado aqui do meio. Que é o de Gelderland. State, Gelderland. Foram várias cagadinhas, né? Eu tô achando que contra a potência europeia não vale a pena ficar fazendo 30 mil casubelly. Porque se eu quiser pegar um estado dele... Pelo que eu peguei daqui da... Nossos amigos europeus, né? O Reino Unido. E foi tipo 30 pontos. Por que que ele custa 100? Bizarro, né? Será que tá tão industrializado ali? Bom, se tiver... É até ponto positivo pra nossa conquista. Mas... É baleia ao mesmo tempo. Juntou aqui os naviozinho. Bora. Vamos lá pegar... Ganhar contra... Aí, ó. O Reino Unido entrou sim. Ora, porra. E o que que eu tô fazendo ainda da terra do Reino Unido? Eu não sei. Mas eu tô descendo caça chinês. Ok. Bom, tamo em guerra com o Reino Unido. Ok. Eu queria só ver... Que o casubelly que eu tava fazendo... Ele ainda tá criando ou não? Não, ele parou na hora, né? Tá. Realmente não dá nem com aliado. Não encontramos nenhum bugzinho. Nem nada do tipo. Infelizmente, eu vou ter que ir na base dos eventos eleitores, né? Letivos, eleitorais, de eleição. Aí lá. Pra conseguir colocar, né? Os casubellys adicionais. Quem é o mais atacante desse negócio? Defesa. Você claramente não é. Alguém que tem uns rios em volta pra fazer uma defesa boa? O Lincoln. É, seria interessante eles não pegarem Lincoln. Vai lá. Tenta impedir o movimento. Vai chegar em 30 de junho. Eu vou chegar em... Em porcaria nenhuma, porque... Tá. É melhor se eu for atacante. Então, chegar depois. Porque eu tenho um bônus. Apesar da Travessia de Rio é menos um, né? Mas o bônus é um pouco maior. E esse cara aqui tá mais fácil. Vamos lá atacar também. Cadê vocês? Uressia. Prestige Safari. Uhum. Outra coisa. Exércitos estão prontos pra entrar. Bora. E bora. Por que você não escolhe o naval? Mardeto. Vamos lá. Bom, não sei se tem muita vantagem agora, né? A gente tá com esses lugares. Vou mandar, acho que um exército lá pra cima. É, eu vou mandar um navio aí pra cima. Pra tentar bloquear o Reino Unido. Seguinte. É verdade, né? Porque o Reino Unido vai ficar enchendo o saco aqui. Tá. Vem aqui, faz a limpa. Depois eu vejo o que a gente faz. Você. Essa guerra com a Grécia não vai ser tão essencial, né? Dane-se. Vamos lá pra cima. Quero bloquear aqui antes que eles... Corre, velho. Corre muito. O que é fazendo essa zoeira? Vamos tirar eles. Boa. Boa, boa, boa. Todo mundo botando pra correr. Tem noventa e poucos mil. Você foi meio precoce na sua... Movimentação, pra falar a verdade. E... Tenta ficar aqui em cima. É meio montanhoso. Tio, sim. Um pouco defensivo aí. Deixa o cara defensivo justamente na montanha. E eu não sei se foi a melhor ideia, mas... Tamo aí. Tá matando mais, né? Pelo menos. E também. Tem que pedir aqui, ó. Não tem ninguém se movimentando. Maravilha. Wondobar. Ah... 60 mil soldados. Eles poderiam vir aqui. Vamos tentar. Defesas. Recuperando aí as tropas. Dá uma passadinha aqui embaixo. Os... Battle ships que eu tinha feito. Eles chegaram? Chegaram nada. Devem estar vindo em algum canto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Três aqui, ó. Tá vendo? Navios de guerra. Estão chegando. Seguinte, cara. Espera eles chegarem. Depois eu... Eu dou uma de corajoso aí. Por enquanto só vai bloqueando aqui os portos. Certo? É, muito exército. A gente vai ter que fazer um grande contra-ataque aqui pra conseguir sobreviver. Salisbury? Ah, França? Não, Netherlands. Ah, tá. Falando em França. Bora. França não tem exército nenhum. Por que que eu vou ficar frangando com eles? Ah, Império Otomanos. Estão falidos. Em teoria eu posso entrar numa guerra com eles. E depois eu vejo o que eu faço com isso, né? Se subir um... Um jingoismozinho básico. A gente poderia aproveitar. Que é uma declaração de guerra... De grátis. Mas como eu tô muito ocupado... Não. Vai lá pegar de volta. Tão aqui um pedacinho, tá? 22 mil indo pra Leeds. Vamos ver se eu consigo ele. Ô, rapaz. Tudo lá. Boa. Como estamos? Estamos aguardando... Ah, os cruzador, droga. Mandei os caras sem cruzador. Ah, que delícia. Vai lá pra cima. É. Não sei se eu vou conseguir segurar não. Mais vingonismo. Isso é muito bom. 2.6 kills. Deixa eu ver. Foi dado isso aí? Mais ou menos. Cara, recua lá pra trás. Depois a gente vê esse negócio. Deixa. Eles tomaram a Inglaterra. Não tem jeito. Deixa eu ver. De egoísmo, eu poderia pegar... Talvez um estado desse. Talvez aquele. É, vamos pegar tudo aqui reunido. Tipo esse aqui. Esse aqui é o... Estado de Eastern Counties. Norte. Cadê? Tem não? Caríbia. Caríbia. Aqui. Eastern Counties. Vai me custar 36 dólares. É, tá vendo? Bem mais barato pegar. Ok. Tá colocado aí o objetivo de guerra. Só precisamos, né? Segurar um pouco. Assim que eles me atacarem. Eles vão se lascar. E aí a gente vai fazer um contra-ataque. Ok. Fica aí na defesa. Ou não. Não sei. Segura aí. Aliás. Você é full defesa? Não. Ataque e defesa. Você é 3-3. Você é um deus divino. Se liga. Tem esse cara aqui também. Esse aqui. Ele é mais ataque. Vamos mandar o cara da defesa. Aqui. Fica ali fortificando. Pronto. Tu ajuda aí. Foi atacado. Na defensiva. Mas não deu pra encher. Bom, ele tá matando pra caramba, né? Então, deu pra encher a moral antes de atacar. Se liga. Cadê o 3-3? Aqui de baixo. Ajuda lá. Essa fica aqui defendendo. Pronto. Perfeito. Agora, você recua. Deixa o cara lá defendendo. Ó. Tá, né? Bom, eles estão sacrificando aí 3-4 mil por dia, mas... Enquanto eu tô recuperando ali do lado. Opa! Ferrovia nível 1. Boa. 1 não, né? Mais 1. Próximas grandes pesquisas são em 1900. Principalmente, né? O ataque de gás que vocês falaram aí. Que é incrível, absurdamente, OP. Então, pega esse aqui que dá mais reforço. 5% mais de reforço. Tô começando a sentir uma certa necessidade de reforçar mais rápido. Cadê os naviozinhos aqui, ó? De guerra. Vamos lá pegar os grandões. México, blá, blá, blá. Ninguém liga pro México. E economia planejada. Não, eu quero tirar os caras do liberalismo, que ele tá ficando muito popular, né? Então, é intervencionismo. E... La Sphere. O que que bota eles... É, o importante é o Partido Carioca. É esse que eu não quero de jeito nenhum. Porque ele é La Sphere. Economia planejada. É o comunista e o socialista. De certa forma, tira ali, vai. Do... La Sphere, que é o maior perigo. Pra nós, no momento. Ok. Ó, deu pra... Pra ir. Deixa os caras lá. Depois a gente, né, toma de volta. Apesar que tem... Não tem... Não tanta gente. A gente tá conseguindo aqui... Uma bela defesa. Vamos subindo aqui com esse cara... Cara que tá com 60 mil. Você fica aqui na defesa. A galera. E dá... Uma rodada aqui nas ilhas. Caça tudo. Pronto. Vai rodando aí esse negócio. Orange. Brasil. Sobe relação ou ganha prestígio? Prestígio, né? Ninguém liga pra relação com Orange. Certo. Nossa, o ataque ali deu certo. Conseguimos tirar. Deixa essa galera aqui se recuperando também. Opa. Cadê o 3-3? Ainda tá batendo mais. Você tá perdendo, né? Mas... Pronto. Repõe aí, fião. Repõe aí que tá fazendo falta. Tá, os navios aqui estão descendo cacete. Tô realmente achando que vale mais a pena a gente deixar bem alto o limite naval. E fala, foda-se. Holand, só ver a opinião. E os caras lá da China, eles não tão fazendo nada, né? Então... Tá, ataca aí. Eu sei que não vou pegar, mas... Custa nada. Deixa eu ver. Falando em guerra, eu quero fazer uma pasta separada com o Reino Unido. Então nós temos aqui a Easter Counties e... Gilderland, né? Temos esses dois objetivos. Só que, né? Pera, 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 pera. Fudeu. Fudeu, pera, é lá. Show Great Powers. Ele virou o líder da guerra, né? O Arsene. Então, pera lá. Eu posso fazer, talvez, uma pasta separada com esses caras. E aí eu pediria esse negócio. Então, assim... O meu foco tem que ser... Regaçar a Netherlands, né? Pegar aqui todo o centro deles. Pra daí eles reconhecerem que eu ganhei. Falar, toma logo, enfia esse negócio naquele lugar. E aí você, né? Consegue prosseguir na nossa conquista. Vamos pegar esse aqui que tá com 35 mil. É o cara 3, não. É o 2. Continua aí fazendo ataques. Deixa eu ver. O cara vai chegar em Oxford. 31 e dia 1º. Eu vou chegar em dia 1º também. Dá um dia aí. Pronto. Nossa, foi muito rápido. Todo mundo do Brasil mais liberal. Ou perde militância e conservador. Yes. Pronto. Lembrando que eu tenho que estar no ataque. Infelizmente, virou o mês. E aí o pessoal recuperou uma puta galera. Isso não foi nada bom. Mas eu também recuperou uma galerinha. Deixa eu tentar impedir aqui o negócio. Mais fair. Intervencionismo. Não foi bom esse ataque. Mesmo com 3-3. Apesar que tá matando uma galera agora. Você conseguiu botar pra correr? Conseguiu, rapaz. Boa. Não é que o bicho tá ganhando mesmo? Vai, tira eles daí antes que eles entreencherem demais. Depois vai lá pra cima. Reforço. E o naval tá dizendo que tá perdendo. Mas eu duvido. O jogo tá bugado. Vamos lá. 1.900. Não, ainda falta um pouquinho mais de um mês. Tá, faz uma pesquisa bem barata. E depois eu vou deixar juntando pontos pra gente, né? Lascar na pesquisa. Organização naval, mais 10. Boa. Vai calterar um pouco dos meus efeitos negativos. Por estar muito acima do limite. Deixa eu ver. Estão vindo para nós. Sim, a França está vindo me atacar. A França é muito maldosa. Cheguei. Aê. Olá. Vocês pediram reforço? Toma. Tá, tá ganhando aqui. Ganhou. E ali tá pau a pau, né? Se eu terminar esse negócio, eu posso lá ajudar. Apesar que tá matando mil e pouco por dia, né? Então não tá tão pau a pau assim, não. Temos nove ali. Fica na defesa. Cara, é muito exército. Pronto. Pegamos aí um pedacinho deles. Vem, ajuda ali. Vamos ver se eles vão fugir agora. Ok. Cruzadores estão aqui também. Ajuda ali, cruzador. Depois você vem pra cá. Também ajuda ali e depois vem pra cá. Só pra botar eles pra correr logo. Pronto. Correram. E... Tá. 75 mil soldado. Tem uma galerinha ali embaixo, né? Esse é o de dois de novo. Tacando como sempre. Pronto. Mandou uma puta galera lá pra encher o saco. Deixa eu ver. Se eu aguentar alguns dias... Eu consigo reforçar uma puta galera. E o cara tá que tá querendo paz branca, né? Certeza. Beleza. Vamos lá. 15 mil. Vamos tirar esses caras daqui. Eles vão pegar também. Tac wipe, please. Tanto essa galera toda. É, é questão de acabar com os soldados, né? Pra gente poder... Prosseguir na invasão. Senão, não vai dar mesmo. Qual a minha justificativa? 48%. França. Tá, vai buscar mais gente, quer saber? Vai buscar mais gente? Eu vou precisar. Bora. Tem também um cara ali em cima? Já foi? Já. Você falta... Um engenheiro, dois coisinhos. É mais fácil eu buscar esses caras aqui que estão do lado. Depois eu vejo o que eu faço. Ah, já virou o mês, já. Tudo é lá. Fomos detectados. Organização naval. Tá, agora eu vou parar de gastar ponto. E a gente vai segurar um pouco aí. Três. Cheguei mais aqui. Vai retomando aí. Uh! Será que era ir atrás deles pra dar stack wipe logo, né? Vem pra cá e vai lá pra cima. Você. Tenta vir aqui pelo lado. É mais defensivo, né? Fica chamando atenção, então. Você. Podia tentar ela tomar de volta. É, vamos lá. Não, vai ser muito ruim a travessar. É. Posso tentar não atravessar. Até rola. Fica aí. Vamos aqui pro canto que, né? Objetivo de guerra. Capturar esses negócios. Tá, estamos ganhando. Seis mil. Inglês morto por dia. E... Mais uma batalha naval. Boa. Quarenta mil? Vinte mil. Vai lá, ô. Vinte mil. Vai respirar um pouco. Para de correr aqui. Pega esses caras. Espanha descritada. Ninguém liga. Boa. Fala nisso. Você já fez o ataque? Sim. Pede. Pô, acho que vai pegar ali. E vamos trazer. Mais um exército. Oh, caceta. É shift. Pega ele. Se conseguir, né? Provença está sendo ocupada. Tô ligado. Estamos em... Tá. E eles querem paz branca, né? Eu quero paz bem vermelha. Deixa eu ver aqui que eu quero mais estado. Lembrando que é 33 que eu gastei. Quais estados temos? Tem esse aqui, né? De Wales. E esse é... Northeast England. Deixa eu colocar aqui, então. Querido estado. Wales. 36 também dá. Bora. Objetivo de guerra enfiado. Inserido. 47, 57, 59. É, você é mais ofensivo que qualquer coisa, né? Não, você é defensivo também. Você é defensivo. E você é... Seu cara é ofensivo, mas já está cansado, né? Você é o 3-3, que faz o que quiser. O que der na tele, ele consegue. Pronto. Voltou para correr. Termina aí de catar o negócio. Beleza. Ei, doidão. Eu tinha mandado uma galera aqui que está só tomando atrito de grátis. Então, desce aí. Peguei, irmão. Você é também... Ó, ataque e defesa mais versátil. Vem aqui. Segue esse negócio. Você aqui... Você é defensivo, mas... Dá para usar. Vamos atrás daquele cara ali. Certeza que eles vão tentar fazer alguma coisa aqui. E aí os caras foram atrás do entrincheirado mesmo. Eu não recomendo essa tática militar deles, mas... Ok. Finalize defensivo, mas só baitando. Cinco e poucos mil. Temos aqui uma galerinha. Aliás, tira aqueles caras que estão querendo tirar meu negócio. Beleza. Cinco e sete mil. Já pegou aqui o negócio. Sei que isso é defensivo, mas... O cara está de olho na minha zoeira. Vou tentar eliminar logo o 3-3 de uma vez. E aí é um estaquezinho a menos. O que deu da treta aqui? Fui atacado. Na montanha. Então eles estão com números maiores, mas não adianta muito na montanha, né? Eu acho que eu vou ganhar. Certo. Espera lá. Alto lá. Chega aí. Esse grupo é pequeno mesmo. Esse aqui também é pequeno. Que nós estamos ganhando em todas as frontes. Isso é bom. Vamos pegar esse grupo pequeno. Depois volta. Tá. Em geral, estamos ganhando, pessoal. Estou vendo só números, né? Verdes. Menos esse aqui. Esse aqui é meio ruim. Eu não posso atacar. Porque eu não tenho a maestria para isso. Está indo lá reforçar. Beleza. Você vai chegar lá em... 3 de abril. Chego em... 2 de abril. Eu chegaria antes. Ele já desentrincherou, né? Porque ele está andando. Pode ser uma boa. Continua aí. Depois vamos lá fazer o reforço. É. Está morrendo 4 mil por dia. Véio do céu. Continua. Mano do céu. Foi horrível esse ataque. Ele deu um stack wipe. Boa. Vai lá. Ajuda os caras que estão morrendo a rodo. 18 aqui. Boa. Também eliminamos. Stack wipe total na área. Boa. Excelente. Tá. Tem 130 e poucos mil ali no ataque. Agora a gente pode, né? Começar a fazer as defesas de novo. Então vem aqui. Depois você vai para lá. Fica na... Fica nada. Desce aí para já ir catando. Que agora... Acho que agora é a hora do contra-ataque, hein, pessoal? E o justificativo de ganhar ainda não foi. Beleza. Ô, pessoalzinho. Bora lá. Prepara para lutar com a França. Apesar que a França está toda requinguela, né? Inclusive, tinha um... É verdade, né? Tem colônias na África que eu podia estar catando. Para o Warscore. Deixa eu ver. Dois... Dez, dois... Tá. Tem um pouco de gente a mais. Principalmente aqui, ó. Um... Dois. Boa sorte aí na nova vida. E... Bom... Como eu vou lutar com a França em breve, né? Então já deixa aí. Não precisa descer todo mundo, não. Vou seis, oito... É isso. É aquilo que está faltando. Esses dois malucos ali eram lá de baixo. Vai. Aí, pessoal. Estamos conseguindo. Está tomando jeito aqui o negócio. Gostaria de aproveitar essa muvuca. Deixa eu ver. No defesa, um... Chega aí. Cadê? Defesa, dois. Defesa, um. O do ataque. Pô, se o do ataque não está em condição de fazer nada. Fica aí uma galera. Hum... Tá. Vai lá atrás. Você fica aqui mesmo. Deixa eles pegarem. Depois a gente vê o que vai fazer. É. Esse negócio aqui, ele não mata muito bem, né? O cara fica com... Está vendo? Ele zera a moral. E aí, ele ganha... Parece que um tempo de... É o contrário do CK2, né? O CK2, quando o cara zera a moral, Você segue ele e começa a descer o cacete. E aí, você mata todo mundo. Aqui, não. Quando zera a moral, parece que o que ele faz é ele ficar imune a dano. Te dando dano enquanto ele foge. E é meio bizarro. Mas... Fazer o quê? É a regra do jogo. O que é esses caras de lá? Explode Iron Mine. Pular. É, vai. Pega ferro aí. Ninguém liga pra vocês. Certo. Então, mais fácil, né? Esperar eles encherem a moral. E virem pra cima. Tá, deixa essa coisa aí. Uhum. Está vindo aqui com o exército. Boa. Só nisso, né? Eu estava pegando as colônias. Só que não. Bora. Ô, fião. Não é por nada não, mas... Ataque e tal. Normalmente, né? Nesse lugar aqui é melhor um pouco de defesa. Qual que é a desvantagem? Moral. Peguei. Se ele fugir, ele ainda ganha aquela imunidadezinha lá e está tudo certo. Apesar que a gente nunca perde por moral, né? A gente perde mais... South East Wing, eles vão ficar mais reacionários. Sim. Fiquem mais reacionários. E... Expedição retorna sem sucesso. Ué, paga mais e vai. Bora dar sucesso. Beleza. Tem uma puta galera vindo ali em cima. Enquanto a gente está fazendo aqui um pouco de nada, né? Tá. Uhum. Me atacaram mesmo. Boa. Então, ó. Está vendo? É assim que mata os caras. Do outro jeito, a gente não está matando ninguém. Deixa eles, né? Baita aí. Fica do lado, olhando, dando uma adição sem braço. E aí você... Creu. Enquanto eles têm moral para lutar, você está matando, né? Enquanto eles estão fugindo, você não mata ninguém, pelo visto. Apesar que você tomou também, né? Um pouco de perda chata, mas fazer o quê? Ai, ai. Dá um reforço aí. Ele não está muito bem das pernas. Caso Belli contra a França. Yes. É, tem um ou outro soldado aqui na França. Tem um ou outro. Deixa eu ver quanto custa um estado. Três. Três champanhe. É, dá para pegar vários estados. Os franceses, sim. O E. Ou... Era pegar alguma coisa, né? Soltar um puppet, liberar countries. Pegar umas colônias também, né? A gente pode aproveitar e pegar um pedacinho lá da África também. Só de tirar a França lá de baixo, às vezes é bom. Pegar, vai... Já que não custa tanto. Só de tirar a França lá de baixo, pode ser bom. E vai me comprar um pouco mais de tempo. Que eu não vou estar em guerra com ninguém. Então, segura as pontas aí. 30 mil. Na real, vem você para cá. Tenta você tirar aqueles lá. Brasil, humilhar. Caso Belli contra o Reino Unido. Humilhar. Mas é só para prestígio. Ninguém liga. Prestígio não faz diferença nenhuma agora. Tá, botou para correr. Falando em botar para correr. Cadê ele? Está pegando aqui. Boa. Hum... 37 mil. Ah, vamos perseguir dessa vez. Vamos ver se vai compensar. Então, 2 mil por vez. Até compensou. Líder militar morreu. Nesse combate, justamente. E White Piece, My Egg. Vai lá. Falta um pouco para a gente fazer, né? A bomba de gás. Armas gasosas são da hora. Eu acho que é aí que eles inventaram, então, a feijoada. Espera, vem você aqui e libera. Eles devem ter colocado o objetivo de recuperar os cores deles. Não devem ter... Não? Não tem objetivo nenhum. Estão sem objetivo. Ó, 6 mil. Termina com esses caras. E aí, em seguida, vai fazer o Siege ali e já era. Aí, acabou o exército britânico. Boa. Foi o tempo que eu precisava. Agora é só fazer Siege. Basicamente. Um. Fiquei com uma... Opa! Mais uma fonte de borracha. Certo. E este exército vai ficar ali em Evreux. É, vamos baitar esses caras aí, porque logo, logo a gente vai dar treta com... França. Consigo adicionar um Wargoal? Não. Eu deveria estar fazendo eleição, né? Sim. Muito focado nessa porcaria. Ah, vamos lá. Partido Carioca. E o Tad Brinquês, Chuit Mee? Partido Conservador. Aqui. Esse que eu quero. E... Eleição. Qual foi o estrago dessa vez na coisa, né? Teve alguma fechada? Tem. Tem alguma fechada em algum lugar? Está aqui, ó. Selecionar tudo. Abre. E subsidia. Pronto. E o Tad Brinquês, Chuit Mee? Posso até fazer umas loucuras assim? Talvez. Pronto. Os ricos pagam. Vocês ficam aí de boa. Fala nisso. Não é nos ricos? Acho que eles estão fazendo bastante... Cadê? Eles construíram a... Acho que eles constroem as ferrovias automaticamente. Sim, ó. Eles construíram no país inteiro. Não vou precisar fazer nada. Deixa eu ver se lá na China... Oxi. Tudo... Tudo bom. Só meus... Meus puppets e tal. Que eu tenho que colocar aí. Porque senão os investidores não vão fazer nada. Mas de resto... Só vai. Manchuria, eu dou um presente para você. México, né? Toda essa galera aqui, ó. Pra gente poder... Logo, logo, quando eu pegar meu território... Por direito... Vai querer atravessar esses territórios, né? Mais fácil. Mais rápido. E qual está o estado da guerra? Deixa eu ver. A ativa de guerra tá aí, né? War Brazilian Grécia. É, Grécia. Uma hora a gente termina. Brasília e Conquista de Guia. Ah, tá boa. Só falta... É bom, né? Tem uns objetivos de guerra que eu vou começar... A contar logo, logo, né? Vai começar a dar pontinho de grátis. E aí é só ocupar todo o Reino Unido. Ele vai ficar fininho, fininho. Depois a gente vai lá para a Netherlands. E também acaba, ó. Acabaram os exércitos deles. GG. Deixa eu pegar esse negócio aqui que falta. Vamos lá. Londres também. Vamos lá. Pega Londres já. Só para começar a juntar aí bastante exaustão de guerra. Olha. Coitado. Recrutou alguém ali que surgiu e falou... Olá. Adeus. E logo, logo... Cara, eu vou fazer antes do bagulho de pesquisa. Eu acho que eu vou fazer o da arma de gás. Apesar que eu acho que não vai precisar, né? Eu acho que para a próxima guerra a arma de gás vai ser útil. Então eu acho que eu vou fazer primeiro da pesquisa. Depois em segundo lugar eu faço a arma de gás. Só espero que eu não morra por causa disso. Morar... É, o cara é pica, né? Ele só não tem muita moral. Não tem problema, não. Só lutar um pouco menos. Ó, 3 mil soldados chegando. Cuidado. Bicho feroz. Primeira expedição para o polo. Hum. Chegamos no polo norte. Não, sim. Investe nessa bodega aí. Bom, galera. Próximo vídeo, então. Possivelmente a gente vai estar usando aí as tais... Aramas de gás que vocês falaram que são incrivelmente Iopês. E... Vamos tentar pegar uns tecões aqui da Netherlands, da França e da Inglaterra. Ah, e tem você também que está fingindo de morto. E não? Sim, tem você que também fingindo de morto, hein? Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamao, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.